E aí, Márcia... Pra humanos que mais pareciam os monstros Sigo trabalhando roupos, matando demônios Pra gerar dinheiro e quitar o peso dos meus ombros Está no meu cachorro, que é metade motosserra Sei que essa história estranha, mas demônios são comuns em guerra Desculpa, fera, o mundo dá uma bela merda Foi nessas nevas que elas cuspiram nas minhas pernas Quem clama a paz, eu sei que só fala demais Somos iguais, não ligo, não quero, então sai Achou que eu seria um herói daqui Mas só nem jump, eu piso em heróis assim Jay Salman, cês pere, por quem? Posso salvar teu dia, mas tem medo que manguei Jay Salman, cês pere, por quem? Posso salvar teu dia, mas tem medo que manguei Cheio de sal, man, cês pedem por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mangueio Cheio de sal, man, cês pedem por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo Antes de morrer, quero abraçar uma garota, isso que eu sempre disse pro meu cachorro Puxita, conheci ele ferido no velório do meu roupa, esse dia foi sofrido Mas assim seguiu minha vida, escutei que o sangue curante se tome do meu sangue Serei o seu amigo, não me abandone como já fizeram antes de sal e eu vou salvá-lo Contrato realizado, caçadores de demônio, com saio, vou pra cara A filha do meu pai eu vou quitar, não importa qual trabalho, minha filha vai me dar Paguei um avelha, o amigo que eu fiz, por isso não importa, é desde que eu siga assim Deu um espante bazucada que eu recebi o chamado, demônio nunca vão, preciso fazer o trabalho O meu chefe tava estranho, os silêncios só pesavam, demônio nunca vão, se eu caí, não me gostaram Fizeram um acordo com o demônio zumbi, descansa do contigo, vou trabalhar pra ti Mas todos foram enganados, se claro eu me enganei, queria uma vida de descanso, mas na morte eu virei Mas todos foram enganados, mas na morte eu me enganei Mas todos foram enganados, mas na morte eu me enganei Eu vim de um riso do karma, beijo de graça, me dão canca na ponta da faca, a boca Eu quase perdi na minha alma, só que eu fico só cu de meu pais, na praça Pai chutar, minha vida é tua para você realizar noções e também as minhas dadas Mas por enquanto eu percebi que inconsciente, eu recontrava o poxita Deu o coração, fui ouvindo uma nova saca Vira vez, demônio e meio, o que compõe é no peito, a corda da serra, a sala Campeando como no mundo, eu lembro o carrasco claro Tem muitos um pico, com uma horda ao seu redor, e acusa o velho até mim Todos mortos, sem preocupações, não é preciso, puxa a corda do meu bem O invidio é um demônio, limpo, seca a serra, se vai céus Escalera eu de novo, cheio sua mãe e terra, agora igual protejo seu pescoço O dia do dia foi quando me apareceu, uma garota caçadora de demônios com um teu Só pude pedir um abraço, tava com tanto merda, ela me abraçou com força Seu que eu nem tava morrendo, ela me susurrou De muito tranquilo, sem virar meu paixão Eu perguntei o que brinaria por isso Pesco um louquinho, teria tudo enchido Comprestas na leste, tá um cabecinho Olha o coxeteiro, tô vivendo um sonho Demonstrado, me entreguei de coração Sei que as vezes pareçam um documento Mas foi assim que eu entrei em ação Sam 흴지 Tomate Germano Seite angem so verde, por que? Você vai matar o cheio, você vai dentro da minha aquela Por que? Estamos bem Seite angem, sabe marquee Posso você vai matar o cheio, você vai dentro da minhaack Não tem muito além O que eu cheguei, salvei, recebendo e pudei Faço só pra ter um dia mais teu mesmo Faz falta ter um coração em meio a esse caos O banco de devorar assim pra conhecer o mal São como sonhos, algo raso, tipo o que nós somos São meus amigos, o que vocês chamam de demônios Apaixonado pela forma como me controla Sou sua espada e sua selva, porque não pistola O que você quiser eu faço, eu já não tenho medo Qualquer coisa é um degrau pra quem de baixo veio Pra todos a parte eu comecei Eu tinha alguma coisa que eu ia conhecer Maldito como o Shinsomei Maldito como o Shinsomei